Gente, gostou do meu desfile, da minha leveza, da minha elegância, da minha classe, do meu mamuco? Meu amor, pra fazer isso, tem que fazer com etiqueta, tem que fazer com gramô. Peço atenção. Menino, bota o negócio aí, por favor. Desculpa, gente, desculpa ter passado essa, vocês passarem por isso, pelo amor de Deus, pessoal de casa, não mude de canal, tá? Me perdoa aí, olha, você tem vários talentos, mas pra modelo... E você também não tem, não tem nem tamanho! Se eu pegar duas de você, botar uma em cima da outra, não chega nem na cintura da Gisele Wink. Gisele Bündchen. Ai, Teresinha, olha só, nada vai me abalar hoje, sabe por quê? Eu fiz o teste pra ser modelo lá no Arabes Fashion Week, né? E eu tô só esperando aqui o e-mail da confirmação. Da confirmação de quê? De dizer que não passou, né? Meu amor, a única pessoa nesse palácio aqui, nesse elenco, que tem condições de ser modelo, sou eu. Quem seria a outra pessoa? Bom... Tá bom... Tentê, Tentê, Tentê..., olha só, Tentê, eu... Acho que eu tive um torcicolo no cotovelo do pé aqui, Tietê. Gente, homem é muito frouxo mesmo, né? Não pode se sentir uma dorzinha que faz esse drama. Deixa ele. Certo. Ai, tadinho. Ai, tadinho. Ai, uma coisa que eu tenho é pena de homem. Ai, tadinho. Tá sujo, tá sujo. Ai, tadinho. O que que aconteceu? Tietê. Se o macho, se o homem se machucou trabalhando pesado, entendeu? Eu tava ensaiando, assim, como modelo do Arabian Fashion Week. Você é modelo do Arabian Fashion Week? Não, gente. Esse episódio aqui tá sem conexão nenhuma com a realidade, né? Tudo bem que vai que cola, é paralúdico, mas você modelo? Tem como, amor. Jéssica, respeita ele. Eu, hein? Vamos ou vamos pensar assim? Que tu tá lá no Bangu, olhando ele lá em Copacabana. Tô olhando, é descosta. Ele lembra Rafael Zulu. Jéssica, aceita porque aqui nas Arábias eu sou padrão masculino de beleza. Padrão, não. É podrão. Você errou a sílaba, a letra. Gente! Confirmação. Mas tá em árabe. Peraí que eu tô dominando um pouco desse tal do salame leigo aí, eu sei dar uma traduzida. Deixa eu traduzir pra você aqui, peraí. É... Jéssica, parabéns pelo teste que você fez. Foi ótimo. Ai, chupa Gisele! Mas, infelizmente, não foi dessa vez. É aqui, ó. Mandando você seguir em frente, boa sorte. Colocou um montão de emojis de coraçãozinho, 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 coraçãozinho. Bom, te deram um pé na bunda, pelo menos foi com amor, né? Não é possível isso, gente. Não existe. Pode fazer o seguinte? Vamos meter ela pra dentro e deixar aqui, porque quando ela chora... Ih, essa garota é enjoada. Bora! Vambora, vambora. Isso aqui vai que cola, mas esse choro aí vai ter altas horas. Bora! Calma, calma, calma.